Tomou posse em Brasília o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Flávio Dino participou da cerimônia. No discurso de posse, o novo diretor-geral da PRF afirmou que a instituição não tem viés político e que trabalhará para resgatar a imagem da Polícia Cidadã da corporação. Antônio Oliveira também falou sobre os planos de valorizar os agentes policiais. Capacitar, valorizar e proteger os quadros da PRF será a obrigação primária desta administração. Estejam preparados para voltar a ver policiais rodoviários federais enfrentando bravamente a exploração sexual de crianças e adolescentes, o tráfico de seres humanos, o trabalho análogo à escravidão e todo tipo de mazelas que provocam o esgarçamento do tecido social. O ministro da Justiça e Segurança Pública defendeu que não há nenhuma divisão entre o governo e a Polícia Rodoviária Federal e que a nova administração deverá cumprir o compromisso com a lei. O povo brasileiro respeita a Polícia Rodoviária Federal, o povo brasileiro ama a Polícia Rodoviária Federal e o povo brasileiro precisa da Polícia Rodoviária Federal. O povo brasileiro precisa de düşünce de procurações, que correspondem ao lado. O povo brasileiro quer resolver vocês com a lei do